Já tamo aqui esperando as nossas bagagens. Não tá apimentado, tá? Este nível de apimentado. Minha peça tá latejando, velho. Mano, essa casquinha que tem aqui, velho, é a melhor do mundo, cara. Mas o que que tem o rabo? É o quê? É um pinguim? O paraíso da papelaria, né? Então... Essas coisas são muito fofinhas. Fala, galera. Tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se essa é a sua primeira vez por aqui, muito prazer. Eu sou a Renata. Eu sou o Ícaro. E isso aqui é uma volta ao mundo. Hoje estamos em clima de despedida. Estamos em Kuala Lumpur, na Malásia, mas já estamos indo para um novo país. Nosso voo é daqui a umas 4 horas, então a gente veio com bastante antecedência pra não ter nenhum tipo de problema. Já vamos fazer todos os procedimentos ali. Almoçar por aqui, né? Provavelmente. É, comer alguma coisa por aqui e partir pra esse novo destino. É isso aí. Então fica com a gente até o final, que esse vídeo vai ser muito legal. Se bora. E esse é o aeroporto aqui de Kuala Lumpur. Tem de tudo aqui. Tem muita loja. Muito lugar pra comer. A comida aqui na Malásia, ó. Top demais. Vai deixar de saudade. E olha que mundo de gente. Tudo cheio de bandeirinha. É o mês da independência. É o mês da independência, né? Isso. Aí eles começam... Um mês antes da celebração, eles já começam a se preparar. Então por isso que a gente via tanta bandeira assim. A gente já fez o check-in online, então a gente consegue fazer o self baggage drop. Ou seja, a gente mesmo vai ali e despacha a nossa mala. Pra isso, o que a gente precisa fazer? Precisa imprimir a etiqueta aqui. Então a Renata ali já vai fazer a impressão das etiquetas. A gente só vai ali naquele lugar onde não tem fila nenhuma. E faz a entrega da nossa bagagem, né? Já faz o despacho da nossa bagagem. Aí se não, a gente tem que pegar toda essa fila aqui pra fazer o check-in. Na verdade, sim. Pra acessar o check-in que a gente já fez, né? E uma coisa que vale comentar, é muito bom o hub de voos que tem aqui em Kuala Lumpur. Que praticamente você acessa qualquer aeroporto da Ásia, diretamente daqui. Sem precisar fazer escala nas principais cidades. Conseguiu? Foi tranquilo? Foi tranquilo. Ou foi meio enrolado? Não, foi tranquilo. Também imprimi os nossos boarding pass. Ah, legal, legal. Boa. É muito simples. É colocar e dropar. Eles fecham aqui. Eles fecham aí, ó. Agora eu tô seguindo. É, vamos fechar o peito também. O passo a passo do que a gente vê normalmente. A gente fecha, fecha esse também pra não ficar tudo voando. E aí a gente põe aqui. Isso, é isso aí. Fica legal. Você viu que eu pulo tudo? Olha as instruções. Eu acho que não pula tudo. É isso aí. E aí eu vou fazer igual eles fazem na aerolínea. Pá, pá, pá. Rola em todo lugar. Esses pequenininhos. Vou pular o seu lugar. Até mesmo. Eu acho que vai dar merda isso, véi. Já fizemos ali todos os processos de imigração, tudo certinho. Muito tranquilo, né? Nossa, muito de boa. Talvez eu acho que tenha sido a imigração mais tranquila que a gente já fez. Tipo, disparado, assim. Assim, entrada normalmente é mais chatinha do que saída, né? Saída normalmente eles já não ligam muito. Mas mesmo assim, foi super tranquilo passar no raio-x. É, não tinha ninguém. Raio-x não precisa tirar tênis, não precisa tirar o computador da mochila. Não precisa tirar nada. O guardinha foi simpático, né? É. Perguntar Brasil, como é que é obrigado? Perguntou em inglês, né? Como é que falava thank you no Brasil, em português e tal. Então assim, foi bem de boa. E já chegamos aqui no nosso destino. Já estamos aqui esperando as nossas bagagens. E onde estamos? É um remember, hein? É, estamos de novo na Tailândia. Vimos para a cidade de Shia Mai, que é a nossa favorita aqui, eu acho, na Ásia. O lugar onde a gente moraria é aqui. A gente veio passar uns bons dias aqui, para a gente colocar nosso trabalho em dia. Dá uma descansada também, né? Falando aqui um pouco da Tailândia, a gente já esteve aqui, mas se tiver alguém novo aí, e não souber a informação, para brasileiros e para argentinos, não precisa de visa. Então você pode entrar, não precisa de visto. A gente pode ficar até 90 dias, só precisa, com certeza, ter vacina da febre amarela. Toda vez que eles pedem, é obrigatório. E outra coisa importante, aqui funciona muito bem o Grab, que é tipo Uber, né? Aqui da Ásia. Então, para a gente se locomover aqui dentro da cidade, a gente só usa o Grab. É até melhor do que ficar usando o tuk-tuk, porque no tuk-tuk você tem que negociar, né? A gente tem cara de turista, vocês já sabem como que é. Então a gente acaba sempre pegando o táxi, porque é muito, muito barato. Por exemplo, essa corrida do aeroporto até o condomínio que a gente vai ficar, que são, sei lá, quase 20 quilômetros, vai custar mais ou menos R$35,00. Então super compensa. É isso aí, e olha o nível do carro aqui, ó. Não, aqui é muito top. Vocês não tem noção de como esse carro tá cheiroso. Tipo, como ele tá limpo, como tá cheiroso. Aqui é outro nível. A gente gosta muito dessa cidade. E olha onde nós estamos. Quem já tava com a gente aí em fevereiro, março, já viu esse condomínio. A gente acabou reservando o mesmo condomínio que a gente ficou dois meses, antes daqui em Tiamai. E foi super simples. Já pegou uma chave, e agora a gente tá indo, porque é o mesmo condomínio, mas é outro apartamento. Outro edifício, né? É, é o trator. Não tinha aquele que a gente ficou, que a gente ama, no caso. É, já tava todo reservado, porque ele é muito bom. Olha que legal. A gente ama demais esse lugar. Cara, aqui é muito bom, velho. Olha, tá tudo plantadinho. É, ó. Olha como é que tá diferente, Gorda. Quando a gente esteve aqui da outra vez, ainda estavam plantando aqui todas as coisas. É, tava tudo aqui ainda. Eles estavam montando esse backyard aqui. São bem novos, né, esses prédios. E aqui tem a academia e tem uma piscinona gigantesca. Olha, não tinha essa árvore aqui em cima, ou tinha? Tinha. Tinha? E lá no fundo, a piscinona. É, ó lá. É muito top aqui. Qual que é o nosso building? Eu perguntei onde era o D. É o D, tá? Ah, tá ali, ó. Ah, aqui é muito bom. E tá bem fresquinho, né? Muito gostoso aqui. E a gente tá muito feliz, né? Duas crianças. Porque é como se a gente estivesse em casa. É, eu me sinto completamente em casa aqui. É isso aí. É muito bom. E depois de viajar, sempre é bom voltar pra casa. Exatamente. Exatamente. A Tailândia é um país muito confortável, assim. É tudo muito simples. As pessoas são muito gentis. É muito seguro. Tudo é muito barato, extremamente barato. Então, é muito confortável pra gente. Tem máquinas de lavar comunitárias. Tem uma máquina de água. Aqui é onde ficam as correspondências. Você vê que ninguém pega nada. Aqui, por exemplo, você pede comida e tal. Eles deixam aqui as vendas. Aqui não existe chave, tá? É sempre tudo... Ah, tá pequenininho. Acende a luz. A dona do apartamento me mandou uma mensagem falando que faltava um travesseiro. Que faltava um travesseiro. Só que eu achei que era, sei lá, o segundo travesseiro. Mas não, de fato, tá faltando um travesseiro. Mas é legal, né? É, igual o primeiro que a gente ficou. É igual. Igualzinha. É tudo igual. Parece que eles compram esses APs e já vem todos com os mesmos móveis. Então, todos que a gente ficou aqui são exatamente iguais. Mesmo quadro, praticamente o mesmo sofá, mesma mesa, mesma mesa do centro. O rack. Aqui só não tá tão decoradinho, mas o rack é o mesmo. É igualzinho. A TV é um pouco menorzinha. Aqui a cama. Sempre tem essa penteadeira também. É isso aí. O armário. Deixa eu ver se no armário tem coisas. Ah, tem também pra colocar. Ah, a gente dá pra folha também, ó. Ah, olha lá. Dá pro outro condomínio aqui. É, ó. Ali é a 7 Eleven, ó. É. A gente tá bem mais alto, porque nos outros a gente tinha ficado tipo no primeiro. É, bem pertinho. Depois eu abro. Depois a gente abre. Olha que bonito que tá aqui a decoração. Vamos ver. E a cozinha. Tem a cozinha. Olha que legal. Vamos ver se deixaram a unha pra gente. Sempre deixam. Não deixaram. Já falhou. Ó, aqui. Então a cozinha é toda equipada. Com tudo. É. Tem até umas... Ah, tem papel higiênico. Aí deve ter as panelas. Panelas. Mais papel higiênico. Ali os talheres. 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 Com tudo. Ó, até coisa pra cortar pizza. Até faca. É, ó. Faca é uma coisa muito difícil. Máquina de lavar. E aqui deve ter... Máquina de lavar. Ah, ó. Tem... Aqui, ó. O varal. É, o varal. E... Aqui... O banheiro. Ó, que bonitão. E seis meses depois, aqui estamos nós. Aqui estamos nós de novo. Ó, hoje não tem nada. É, hoje não tem evento nenhum. Mas provavelmente aí, conforme vai avançando na semana, deve fazer alguma coisa. Aqui embaixo fica, tipo, uma praça de alimentação. Aqui ficam vários postinhos, normalmente. Mas tem vários, todos os lugares são pra comer. E também tem um mercado aqui. E pedimos aqui as nossas comidas. Mandei o porquinho de sempre. Ó, é um porquinho, tipo, umas... sei lá, uns temperos, né? Ele tem, tipo, uma... como se fosse um gergelim, eu não sei exatamente o que que é, se é alho ou o que que é. E não parece que tem, tipo, uma hortelã ou uma coisa assim? Tem hortelã, que deixa bem refrescante. Arroz, salada. Coentro. Coentro. Cebola roxa. Só que eu já experimentei aqui. Eu pedi pouco apimentado e a menina caprichou na pimenta. Tô até passando mal aqui. Mas é por isso que eu sempre aqui pego uma aguinha. Porque eu já sei que aqui eles capricham demais na pimenta. É. Mas pra vocês terem ideia, esse prato aqui do Ícara foi, tipo, R$7,50, por aí. É, bem barato, é. E eu pedi o tradicional, o prato que eu mais amo aqui na Ásia, que é o calçoe. Também deve estar caprichado na pimenta daquele jeito. E esse prato aqui foi R$8,50. É muito barato, né? Ó, vamos experimentar meu calçoe. O calçoe é basicamente um curry com leite de coco, se eu não me engano. E noodles, esse que eu pedi tem frango e ele também tem uns noodles fritos, por cima. Que delícia, que apimentado. Meu Deus, tá tipo assim. Não tá apimentado, tá? Este nível de apimentado. E o calçoe é uma comida que é típica aqui do norte da Tailândia, né? É, é muito bom. Tipo assim, você vai pra aquelas ilhas mais famosas, assim, da Tailândia. Pipe, Pukê e etc. Você não encontra. Às vezes, você até encontra, mas não é comum. Mas não é comum você encontrar calçoe. É, você encontra mais aqui nessa região mesmo. E é uma delícia. Maravilhoso. Tá morrendo aí? Mano do céu, hein? Minha peça tá latejando, velho. Acho que a gente desacostumou, né? Mas você vai pegar uma casquinha agora? Vou. Mano, essa casquinha que tem aqui, velho, é a melhor do mundo, cara. Melhor do mundo. Não tem outra melhor. Casquinha top. E achamos a famosa casquinha que o Ícaro vem falando em todos os países que ele quer. Olha, essa casquinha top. Quando a gente veio pra cá, eu via todo mundo comendo essa casquinha. Só que eu não achava onde que era e a gente, tipo, ela fica aqui no último andar e a gente nunca veio. Praticamente pra esse andar. E aí eu não encontrava, não encontrava. No nosso último dia de Chiamaia, eu falei, eu vou encontrar aquela casquinha. Encontrei a casquinha. A melhor da história. É muito top. Só que era o último dia. Tipo, o penúltimo dia de Chiamaia. Não, era o último. A gente tava indo embora. A gente tava lá na praça de alimentação, almoçando já pra dar um barato. Pra ir pro aeroporto, né? Olha, e pra galera aí que conhece esse sorvete, não sei se tem em outros lugares, mas em São Paulo é bem famoso. É aquela rede Chiquinho. Isso daqui é igual a Chiquinho. É o Chiquinho Tailandês. É o Chiquinho Tailandês. Eles fazem ali, tem uns sorvetes que eles fazem ali, eles viram assim, pra mostrar que não cai. Igual no Chiquinho. Mas pra você ter ideia, ó, sua casquinha tá ali. Essa casquinha... Essa casquinha aqui custou tipo, sei lá, 5 reais. É barato, é barato. É muito barato. Quanto que é uma casquinha do Mac hoje? Acho que 5 reais. 5 reais só que é... Só que olha o trabalho. Essa aqui é toda coberta de chocolate. É, essa aqui vem com duas camadas. Você tava sonhando com esse sabor? Cara, a massa é muito boa. Parece de boa qualidade, né? É muito bom. E estamos aqui no mercado, precisamos comprar nossas coisas pra comer amanhã, né? Então a primeira coisa que a gente já vai fazer é passar aqui. Já tô sentindo o cheiro de durian. Ó, agora a Renata já vai comprar ali o presente de aniversário dela antecipado. Ela tá comprando esse presente desde março, fevereiro, março. Ela tá comprando esse... Mostra aí. Ó, esse pedacinho de gorgonzola custa o quê? Quanto que eu falei? 20 reais. 20 reais. Mais ou menos? Quanto a gente tava pagando lá na Malásia? 12, né? 12, 12. É. É bem mais caro. É... Mas assim, compensação, dá uma olhada. Uma bandejinha assim de frango, isso aqui custou tipo, 4 reais. É muito barato. É, o frango é bem barato mesmo. E essa daqui também, deve ter sido tipo 6 reais, 5, 6 reais. Carne de porco. É. Agora nós chegamos na manteiga, que também é complicadinha. Gente, eu vou fazer essa, que é da... É australiana essa, né? É australiana. 85, dá uns 12, 13 reais, né? É, o ovo é mais ou menos o mesmo preço do Brasil, né? Dá uns... Dá uns 9 reais aí, né? Essa cartela com 10 aí. Mas lembrando que esse também é o mercado mais caro, né? Não é o mercado popular. É, é um pão de açúcar esse aqui. Só que é o que fica mais confortável pra gente, que fica no shopping todo de casa. Mas quando a gente for fazer a compra do mês, a gente vai em outro que é maior. Um big C, né? E uma das coisas que a gente mais sentiu falta foi essa aguinha com gás maravilhosa. Eu não sei qual é o problema da Ásia. Em lugar nenhum você encontra água com gás. E aqui, meu, essa é a melhor do mundo, ó. Vendo a garrafinha de vidro, assim. Meu, isso aqui... Esse daí é top. E a gente não se aguenta, né? Olha lá como é que tá o nosso carrinho. Não, mas ó, a gente pensava em comprar coisas que normalmente no Airbnb sempre tem shampoo e sempre tem saboreio. Não, pô, a menina deu uma vacilada lá, hein? É, a gente não tem nem... Falta até travesseiro. Ó, e essas duas sacolas aí, ó, com aquele garrafão de água, deu 160 reais cravado. É, não é caro, né? Porque a gente comprou coisas que aqui são caras, tipo queijo, manteiga. E comprou carne também pra comer. Comprou shampoo, sabonete, arroz. Comprou arroz, que também não é super barato, comprou café. É, que também é caro. É, tá legal. Uma compra aí que vai durar pelo menos uma semana. Algumas coisas uma semana, outras coisas vão durar, tipo, um mês. É. E hoje a gente tá se instalando aqui, ó. Fazendo um ovinho mexido. Confortável, né, aqui pra cozinhar. Ah, é bom demais, cara. É muito bom quando você tem todos os utensílios, toda a estrutura. As panelinhas de cerâmica. Ah, não, isso aqui é maravilhoso. Realmente esse, de todos que a gente ficou, que tem mais, acho, coisas, mais utensílios, né? Ah, o primeiro tinha bastante também, né? Tinha bastante também. É. Mas, assim, geral, tá? Falando de todos os Airbnbs que a gente já ficou. Esse aqui tá bem bom. E eu já também coloquei roupa pra lavar aqui, ó. A máquina gigantesca. Ó, a dona já trouxe pra gente também sabonete, né? E amaciante. E aqui, ó. Essa é a nossa vista. E de manhã eu fui pegar um monte de coisa que a dona deixou aqui. Ela deixou um chip de internet. Porque a nossa internet não está funcionando. E ela só vai funcionar daqui a uns três dias. Quando eles virem instalar. Não sei porque não tá instalado, mas ok. E ela trouxe também o travesseiro que tava faltando. Então aqui já está tudo prontinho, ó. Esse nosso quarto. Nossa salinha. E agora, à tarde, só trabalhar mesmo. Era meio pronto aqui, ó. Bom demais ter casa. Ouvir o mexido, torradinha com manteiga feita na panela. Cafézinho preto, ó. Maravilhoso. O negócio tá outro nível aqui, ó. Ah, é muito bom, cara. Quando você tem... Assim, viajar, ficar em hotel também é legal e tal. Às vezes a gente ficou em hostel que tinha café da manhã. Que eram bem bons também. Mas nada melhor do que você ter estrutura pra você fazer as suas coisas do jeito que você gosta e tal. É, quando é muito tempo. Tipo assim, tipo um mês. Você quer comer a sua própria comida, né? É, não tem... Não, e outra coisa também, né? Cara, você ter a necessidade de acordar, se arrumar, sair do quarto. Descer, tomar café, voltar. E outra coisa que a gente tava falando também ontem. A gente chegou... A gente foi fazer compra, né? No shopping. A gente chegou, sentou aqui no sofá, botou os pés pra cima. Ficou aqui conversando. Aí a gente, nossa, como é bom ter sofá, né? Porque, cara, a gente tava... Por exemplo, ali na Malásia, em Fala Loucura, a gente tava num lugar muito bom. Só que era um estúdio que não tinha sofá, não tinha sala, por exemplo. É. Então, assim, tudo que a gente tinha que fazer, ou era na banqueta que a gente tinha, que ia estar na banqueta, né? Ou a gente tinha que sentar na cama. Pera, só que você sentar na cama, em 10 minutos, o teu lado tem um buraco, assim. É. A gente não tinha, tipo, uma cadeira, assim. Não. Ou eu tava vendo outro dia uns nômades falando, o nôade pira quando é um quarto que tem mesa com cadeira. Pra poder trabalhar e tal. Porque muitas vezes a gente acaba trabalhando sentado na cama, né? É. Com computador no colo. Isso é terrível. É. Ortopedista passar mal vendo isso, né? É. E uma das coisas que a gente gosta bastante quando a gente vem pra cá é porque aqui tem toda estrutura, né? Então, a gente pode ir na academia, fazer exercício, que é uma coisa que a gente acaba sentindo um pouco de falta. Eu não sou muito fã de academia, não, mas é importante, né? Faz diferença. Faz diferença no dia a dia. E o melhor aqui é que é tudo bonito. Agora a gente vai fazer o nosso cadastro aqui da academia porque não tá valendo mais as nossas biometrias. Ontem a gente precisou de alguém lá pra ajudar a gente. Renata vai fazer o cadastro ali. E essa daqui é a academia, ó. Ela tem toda uma vista aqui pra piscina. É bem gostoso aqui. Ó que legal. Piscina na cheia. Tô todo definido. A gente faz umas aulinhas, né? De um aplicativo mesmo. Que a gente paga todo mês. E ela tem várias aulas. Então a gente consegue usar os pesos aqui da academia. E fazer treino de braço, treino de perna. É bem bom. Netflix da malhação, cara. A gente começou a assinar na pandemia. Porque não tinha como sair de casa, né? A Renata assinou pra fazer em casa. E a gente acabou ficando, né? Baratinho. E a gente usa agora. Cadastramos já nossas digitais aqui. E olha que maravilha essa piscinona. Nossa, que saudade que a gente tava disso. Esse prédio é muito legal. E essa aqui é a nossa rua. Bem calminha, ó. A galera deixa tudo a moto deles aqui. Que é muito seguro. Você pode deixar sua moto aí com chave que não vai acontecer nada. E essa rua é toda dos mesmos condomínios. Então esse tipo... Esse é outro de condo. Mas é meio que a mesma empresa. Que fez, né? A mesma construtora. E aí aqui do lado a gente tem uma 7-Eleven. Aqui. E a gente já falou isso em outras ocasiões. Mas a 7-Eleven da Tailândia é a melhor do mundo. Então a gente vai passar ali pra comprar umas coisas que o Ikenho tá com saudade. Em todas as 7-Eleven ao redor do mundo. Eu procurei esses bolinhos. Aqui é tipo um smuffin de banana. Tem banana com chocolate e só banana. Em lugar nenhum tem. Só que na Tailândia eu tava desejando. Já vai levar logo uns 10. Já vou turbinar já. E o melhor. O preço de cada um é 10 baht. Então quer dizer que cada um desses custa 1,40. Não, é muito barato. Tem noção? É muito barato. E aqui na 7-Eleven é tipo um mercado mesmo. Tipo tem de tudo. Tem desde tipo bebida, papel higiênico, produto de limpeza, ovo, arroz, sal, pimenta, condimentos, balinha, atum. Vou levar também. Mas assim, e é tudo muito barato comparado com o mercado, né? Tipo não é mais caro do que o mercado. Que normalmente na conveniência é, né? E aqui não. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Dá uma olhada aqui, por exemplo, ó. Toda a parte de limpeza, papel higiênico, ó. Vende papel higiênico unitário. Vende lencinho. Também tipo tudo que é produto de farmácia. Meu, tem tudo. Tem até coisa de festa aqui. Se você procurar, tipo essa parte aqui, tem, sei lá, vela, coisa de descartar. E agora que a gente já comprovou todas as comidas da Ásia, a gente viu que vende até quinte aqui, que é aquela selga fermentada da Coreia. Ó, o autêntico sabor da Coreia. E normalmente aqui tem aqueles triangulinhos que a gente ama, mas hoje tá desmaiado. E aí, levou a moe? Não, nem a pau. Pode deixar. E além de toda conveniência que tem, preço muito barato também. Ó lá. Aquela sacolinha ali, ó. Um monte de coisa. Um monte de coisa. Com água, com chá. Vinte e oito reais a gente pagou. Muito barato. Lembra que a gente comprou uma sacolinha assim, parecida lá na Coreia, a gente pagou cem reais. É isso aí, é isso aí. Aqui é muito barato e as coisas são de muita qualidade, assim. Tudo que a gente compra, tipo, o arroz é muito bom, o atum é bom. Tudo que a gente compra é de boa qualidade. É isso aí. E é muito barato. Então, tipo, você passa bem, entendeu? Porque você compra coisa de qualidade e paga barato. Você vive bem e por um preço justo, né? Então, acaba sendo muito conveniente. E outra coisa que eu adoro daqui. Todo o apartamento aqui tem o seu lado com o templo. O templo. Com tudo, com as merendas e tal. O outro prédio também tem... É, eu tava vendo hoje de manhã. Eles estavam limpando. Tavam lavando, é. Lá do nosso apartamento. É isso aí. É pra ver esse aqui também. É muito legal, né? É. E aqui, ó, tem todo um lobby. Que dá pra esperar aqui. Tem internet aqui também, se quiser usar. Nesse daqui tem esse lobby aqui. E aí, no outro, tem tipo um co-working. No outro condomínio que a gente tava. Esse aqui é o de condo sign. A gente tava no de condo ping, não era? É. Isso aí. Que é lá no final da rua. Exato. E ele tinha, no lobby, ele tinha um co-working. Então, todo mundo ia pra lá pra trabalhar, pra estudar. Porque tem ar-condicionado. A gente via várias pessoas fazendo tipo aula de inglês. É. Muito legal. E todos os prédios, eles são muito parecidos, né? Porque como são da mesma empresa, é tudo meio que... É meio padrãozinho. É a mesma coisa, só que fechado. E aí, cada um tem uma piscina diferente, uma academia meio igual, mas diferente. Ó, e aí a gente comentou no outro dia que a gente veio aqui no shopping, né? Que sempre tem evento aqui, ó. Tem coisa pra comprar, barraca de comida. Hoje tem, ó. Tá bem legal aqui, ó. Hello! É, e a gente não falou, né? Mas nós estamos começando mais um dia aqui em Chiang Mai. Agora chegou o final de semana, ó. Eles são muito ativos, né? Eles saem muito, fazem muitas atividades, assim, né? De... Coisa de coco. Sociais, ó. Coisa de porco, ó. Panquequinha, ó. De coco. Nós vamos comprar essa panquequinha aqui. Olha que delícia aqui, ó. Maravilhoso. Macarrão. Será que não tem guiosa, Rê? Acho que não tem. Vamos procurar, eu acho que pra lá deve ser, viu? Minha mãe, tá bom, bonitinho, né? Tá. Toda vez eles mudam toda a roupagem. O cenário, né? Esse daqui chama food pack on TikTok. Então eu acho que alguma coisa tem a ver com TikTok. É. Muito legal, né? Toda vez tem, assim, um tema diferente. E pedi aqui o meu calçoe. Hoje eu peguei de porco frito. Tá uma delícia. Apimentado, como sempre. E eu mandei um arrozinho com salmão, né? Esse prato é novo, né? Nunca experimentamos esse. Mas é fake, hein? É fake o quê? Esse aqui não tem na Coreia, não. Experimenta aí. Gostoso? Todo mundo perdeu esse prato. Então eu imaginei que era bom. Cara, uma delícia. Apimentado? Não. Nada apimentado. Nossa, que saudade. Restaurante japonês, que a gente em São Paulo tem muito rodízio, né? E aí vem o salmãozinho grelhado no rodízio. Maravilhoso. Olha que delícia. Coisas que na Tailândia o descontrole é absurdo. Ó, da outra vez que a gente veio aqui, eu não comprei nada nessa loja. Mas agora a gente já tá próximo, né? Aí já nos meses finais dessa temporada de viagem. E não dá. Essa loja é muito legal e é tudo muito barato. Então a gente vai já até, ó. Peguei uma cestinha. O nome da loja é Moshi Moshi. É bolo coças nível hard. A outra coisa que é barata aqui é tipo coisa de casa. Então a gente tá vendo um monte de gente com pote, potinho, toalha. O que foi? Ó, 25 também. Escova de dente. É mais barato comprar aqui do que comprar em qualquer outro lugar. Por exemplo, com 59, menos de 10 reais, você leva um potão ali, ó. 8,50. É isso aí, você leva um potão, ó. E aí tem muita coisa, tipo caneca, copo, mangue, lancheira. Nossa, tem de tudo, véi. É muito legal. Ó, estojo. Esse escojo é 7 reais, pelo menos. É, são preços bem acessíveis, assim, né? Ah, ali ó, negócio de travel. Vamos ver se eu encontro meu... Minha almofadinha de pescoço. Ah, acho que tem lá. Esses foram todos personalizados, tipo, cada um... É. Com um negocinho aí. 10 reais. Um pouquinho mais de 10 reais. Pra carregar. É. Olha que coisa bonitinha. E aí? Vira aí. Deixa eu ver. Por que que tem um rabo? É o quê? É um pinguim? Não sei. Quanto custa isso? 219. Caraca. Caro, mas ele é mó fofinho, ó. A idade tá chegando, eu não tô mais com aqueles meus superpoderes no pescoço, sabe? Mas esse é de muito boa qualidade, né? Aqui, ó. Ele é daqueles bombom. Ó, aqui, ó. Não tem nenhum que não é de bichinho? Não, aqui é só bichinho. E outra coisa que aqui na Tailândia, na Ásia no geral, né? Mas principalmente aqui na Tailândia, que o preço é bem mais acessível, né? Paraíso da papelaria, né? Então... Essas coisas são muito fofinhas. Olha que legal. Os planerzinho, post-it, ó. Muito fofo. Mostrar as canetas, ó. Aqui, ó. Caneta, canetinha. Olha lá. É uma variedade absurda de coisa de papelaria. Aí você pode até provar a caneta aqui, ó. Então, é muito legal. É... Tem tipo adesivo, ó. Durex. Mas, claro, né? Não podia faltar uma passadinha na 7-Eleven para comprar mais algumas coisas aí que a gente estava precisando. E a gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Essa foi a nossa volta para Chiang Mai. E esperamos muitas aventuras nessa cidade que a gente gosta bastante. Então é isso. Tamo junto e... Amo junto. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí